Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Isidoro Guimaldi. Eu devo ter algum parente internado aqui. Eu estava viajando, eu liguei para um amigo, mas ele não me contou direito o que foi que aconteceu. Eu talvez com medo que eu passasse mal. Calma, Isidoro. Obrigado. Sua neta, ela está se registrando no banco de sangue. O senhor segue esse corredor e é a primeira porta à esquerda. Minha neta? Obrigada. Muito obrigado, Paula. Seu sangue é muito raro. É uma preciosidade para nós. Obrigada. De nada. Thaís? Você... Você é meu avô. Claro que eu sou seu avô. O que está acontecendo aqui, Thaís? Pelo amor de Deus. Diz alguma coisa. Essa mania de me poupar isso só me deixa nervoso. O que está acontecendo, Thaís? Por que você está desse jeito? Eu não sou a Thaís. Eu sou a Paula. Paula. Minha neta. Paula. Vem comigo. Paula, eu sou você. Exai. Minha neta Paula. Paula. Cyunha... ... Eu esperei tanto por isso, tanto, tanto, tanto. Tantos anos. Eu não sabia onde você estava. Eu pensei que eu tinha perdido você pra sempre. Ciudadinho. Ciudadinho. Zulá? 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 Eu não posso ir. Doutora Alvira. Vem. Por aqui, por aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. Não. Prontinho, senhor Isidoro. Baixou. O remédio está fazendo efeito. Subiu muito, doutora? Um pouquinho. Já está baixando. Está tudo bem. Cuidado com emoções fortes, hein? Vocês podem ficar aqui. Ninguém vai amolar. Dá licença. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Meu avô, depois de tanto tempo, tanta luta. Você não sabe quanto. Anos. Tantos anos. Parece que foi toda a minha vida, desde que você era bebê. Quando você foi levada, roubada de mim e de sua mãe. Roubada? É roubada por aquela mulher sem caráter, má. Aquela mulher desgraçada. De quem que você está falando? Da Amélia. Ela é culpada de tudo. Por causa dela é que nós sofremos tudo isso. Ela... A culpa é dela. Perde-la. Não, não fala assim. Não diz isso, vô. Ela me criou, ela me deu amor, ela é minha mãe. Não. Você não pode dizer que essa mulher é sua mãe. Ladra. A Amélia é uma ladra. Ela não pode ser sua mãe. Ela não é e nunca foi. Ela roubou você de nós. Ela roubou você de nós. Eu... Eu... Eu não posso continuar assim, não, eu. Eu preciso ficar mais calma, tranquila. Eu... Eu... Preciso ficar um pouco Calado. Viu, minha netinha? Ficou um pouco calada. Minha neta, querida. Paulo, minha neta. Minha neta perdida. Minha neta, querida. Minha neta.